Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao jornal Cidade Verde. Por enquanto, veículos passando, muita gente praticando atividade física, mas a gente sabe que o cenário amanhã aqui vai ser completamente diferente com mais uma realização do curso, essa grande festa popular. Nós estamos em frente à cabine da TV Cidade Verde, onde a partir das 4 horas da tarde vamos mostrar os detalhes dessa grande festa para você de casa, para você que vai ficar em casa, com certeza não perder nada, acompanhar tudo a partir das 4 horas da tarde, não esqueça, tá? E olha só, quem chegou hoje no aeroporto de Teresina foi muito bem recepcionado com as majestades do carnaval e também com a trupe carnavalesca. O Egídio Brito esteve lá hoje à tarde e vai mostrar como foi essa folia para a gente. Enquanto os turistas não chegavam, a trupe de carnaval da Fundação Monsenhor Chaves percorreu o saguão do aeroporto Petrônio Portela. E contagiou funcionários e também quem estava deixando a capital nessa cesta. A gente esteve aqui há 11 anos e chegamos aqui, já reconhecemos a cidade. Cada vez que a gente volta é uma nova surpresa. O que não muda e que permanece é a hospitalidade desse povo generoso, um povo acolhedor, que deixa a gente assim, com o coração, transbordando de alegria. O Rafael, que seguia para Brasília, resolveu tirar uma foto para registrar o animado momento. O embarque ficou animado e a viagem, segundo os turistas, será ainda mais leve. Isso aqui já faz parte do clima do carnaval, é alegria, é animação e num ambiente desse, descontrai. Ao som das tradicionais marchinhas, os passageiros que chegaram à capital foram recepcionados pelas majestades do Carnaval Terezinense. O convite é para participar do curso do Zé Pereira, que acontece nesse sábado. É um convite para o curso e um convite para ficar também no Carnaval, né? Porque, como você sabe, nós não temos escola de samba, né? Esse ano deu uma mudada, mas nós temos os blocos de rua. É um prazer da gente vir aqui recepcionar os turistas e já fica o convite feito para o maior curso do mundo, que é o nosso, e dizer para eles e mostrar que nós temos carnavais, muitos blocos nos nossos bairros. Vai ser muito bom esse carnaval, já fica o convite para o curso amanhã. Os mais animados caíram na folia. Os mais animados caíram na folia.